Eu acredito que agora você compreenda muito bem por que o cientista de dados tem que ser muito bem remunerado, não é? Porque há muito conhecimento envolvido em todo esse processo. Enquanto muitas pessoas têm apenas pavor de programação, você observa que programação aqui não é o problema, não é? De fato, tem nada aqui de programação avançada. Eu fui só executando linhas de código de um script R. A questão é o conhecimento para saber quais linhas executar. É aí que está a diferença. Muita gente acaba se dedicando ao aprendizado só do código. Tem que saber o que é o código, o código, o que é aquele parâmetro. Quando, na verdade, isso não é o mais importante. O mais importante é o conhecimento para saber qual é a linha de código a ser usada, qual é a função a ser usada, como interpretar o resultado. Esse é o verdadeiro conhecimento de um cientista de dados e que nós exploramos em detalhes aqui nos cursos da DSA. É por isso que os nossos cursos aqui fazem sucesso. É porque não trazemos apenas digitação, não é? De código. Trazemos, na verdade, conhecimento de negócio, conhecimento de interpretação, como usar aquela ferramenta para resolver problemas dentro de uma empresa. Vamos lá. Nós vimos no plot, que estava aqui, que nós temos o score de anomalia. Foi isso que o algoritmo entregou. Ele entregou notas para cada registro. A grande maioria dos registros tem uma nota de até 0,60. Sendo que eu tenho registros que vão até 0,75 um pouquinho antes. Bom, e agora? Como que eu vou classificar o que é uma anomalia? O algoritmo já acabou o trabalho dele, ok? Já acabou. Tem mais nada para fazer em Machine Learning. Agora entra o ser humano, que ainda é importante, não é? Bastante, por sinal. Eu, então, vou definir como marca de corte 0,62. Por que 0,62? É claro que essa é a sua pergunta, não é? Veja que a grande maioria dos registros está mais ou menos até 0,60. Então, eu vou esticar um pouquinho até 0,62 e, a partir daí, eu vou considerar como uma anomalia. Ah, mas eu não quero trabalhar com 0,62, instrutor. Eu quero trabalhar com 0,60. Posso? Sim, você pode. E você vai estar certo e eu também. Aí tem o outro aluno. Não, não quero trabalhar nem com 0,60 nem 0,62. Quero trabalhar com 0,70. Tudo bem, você pode. Você também vai estar certo. Eu também. O outro aluno vai estar certo. Por quê? No final das contas, é a decisão com base no conhecimento de negócio, dos dados, de como você quer entregar o resultado da forma mais precisa possível. O importante é sempre justificar a sua decisão. Eu vou usar um pouquinho acima de 0,60 porque eu estou saindo do padrão nesse momento. Então, tudo que saiu do padrão, eu vou considerar como anomalia. Se você quisesse, eventualmente, pegar algo bem específico, Aí você poderia aumentar essa marca de corte. É puramente uma escolha no final das contas. Vamos, então, fazer isso. Vou, agora, pegar o meu objeto, previsões histórico. Vou fazer um it. Uma função it que me permite aplicar um filtro em linguagem R. Quando o anomal score for maior que 0,62, eu vou gerar isso como índice. Para que, na sequência aqui embaixo, eu possa aplicar o filtro. Então, primeiro, eu vou gerar o meu índice. Executa. E agora o filtro. Vou pegar o dado histórico da ESA e vou buscar os registros com esse índice. Para os registros normais, eu vou buscar tudo menos o que tenha esse índice. Por isso, o sinal de menos aqui na frente. Está vendo aqui o sinal de menos, né? O detalhe faz toda a diferença, hein? Isso aqui, essa anotação, é a anotação de linha e coluna. Você vai encontrar em Python e R. O que vem antes da vírgula é linha. Depois da vírgula é coluna. Se depois da vírgula está vazio, é porque eu quero todas as colunas. Antes da vírgula é a linha. Então, primeiro eu vou buscar o que tem o índice, que eu acabei de aplicar o filtro. E depois eu vou buscar o que não tem o índice. Aí eu separo a anomalia de registro normal. Vamos, então, executar. E por que eu fiz isso? Porque agora eu quero mostrar para você o gráfico. Eu vou construir aqui com o ggplot2 um geome point. Eu vou explicar esse código para você. Isso aqui vai criar, basicamente, um gráfico de dispersão com os grupos que foram encontrados pelo algoritmo de machine learning. Eu vou executar, mostro o gráfico e já explico o código para você. Vamos, então, executar até o ggplot. Eu vou explicar o que é a função colors. Executa e aí está. Clica no zoom. O que nós temos aqui? Em azul, são os registros considerados normais. Ok? De acordo com o algoritmo de machine learning. Em vermelho, as anomalias. Eu não vou calcular aqui nenhuma métrica. Se quiser aprender sobre métricas de aprendizado não supervisionado, eu ensino no curso de machine learning, da formação cientista de dados. Mas sem métrica alguma. Olhando para este gráfico, o algoritmo parece ter feito um bom trabalho? Sim, o algoritmo parece ter feito um excelente trabalho. Ele encontrou os três grupos com padrões das transações comerciais, transações financeiras, encontrou os três grupos e ali mostra que está tudo pertinho, dentro do grupo. São transações que seguem algum padrão. Os pontos em vermelho são transações que fogem completamente do padrão. Eu não estou afirmando que é uma fraude financeira. Eu não tenho como fazer isso. Ok? Estou apenas dizendo o seguinte. Os pontos em vermelho são anomalias. Pode ter sido um erro de sistema. Pode ter sido uma transação que realmente o usuário fez fora do padrão. Então imagine, por exemplo, se fosse cartão de crédito, não é? O cliente gasta sempre R$100,00. Aí um dia decidiu gastar R$7.000,00, por exemplo. Tem limite. Foi lá e gastou R$7.000,00. Gastou mesmo. Comprou um computador novo, por exemplo. Ou seja, há alguma fraude aqui? Nenhuma. Simplesmente uma mudança de padrão. O que eu estou dizendo é, os pontos vermelhos são anomalias. Fogem do padrão. Aí eu vou entregar isso para um tomador de decisão e ele, então, vai realizar agora um trabalho complementar. Pode até contar com a minha ajuda, se quiser. Posso analisar individualmente esses pontos em vermelho para ver se realmente tem alguma coisa adicional. Mas normalmente entregamos isso aqui. Em azul são as transações normais, que seguem algum padrão. Em vermelho, as anomalias. Como criamos, então, esse belo gráfico, aliás, com o ggplot2. Aqui está. Eu chamo a função ggplot. Sinal de mais indica que eu vou adicionar uma próxima camada. O ggplot trabalha com o conceito de gramática dos gráficos. Onde você vai adicionando camada a camada ao construir um gráfico. Eu comentei sobre isso em capítulos no início deste curso, não é? O Power BI também segue mais ou menos o mesmo padrão. A vantagem do ggplot é que eu customizo cada camada de um gráfico. Eu ensino isso em detalhes no último curso da formação cientista de dados. Então, eu vou criando cada camada. Normalmente são sete que eu posso utilizar. E, então, para cada uma eu customizo da forma que eu quiser. O ggplot2 tem exatamente esse conceito. Então, eu crio uma camada com a área de plotagem do ggplot e vou adicionando. Primeiro, um gráfico, que é o geome point, que é exatamente esse gráfico de pontos, não é? Que é basicamente um gráfico de dispersão. Eu, então, na sequência, digo de onde vieram os dados, o mapeamento, transação 1 e 2, não é? Que eu tenho no conjunto de dados, a cor que eu vou utilizar e o alfa, que é a dimensão, o tamanhozinho dos pontos. Aí, adicionei essa camada. Sinal de mais. Vou adicionar a próxima camada, que é um outro gráfico. Só que agora eu estou usando anomalias. Antes eu usei os dados normais. Quando você olha, parece que é uma coisa só. Mas não é uma coisa só. São dois gráficos diferentes, ok? O gráfico com os pontos em azul e o gráfico com os pontos em vermelho. Eles foram acoplados e parecem que é uma coisa só. Fenomenal, não? Ou seja, eu posso customizar, inclusive, cada um dos gráficos. Se você não gostou das cores que eu coloquei, eu coloquei o sky blue e o red. Limpa aqui o console. Não gostou das cores que eu coloquei? Então não é para ficar bravo ou brava. Pode mudar as cores. Seleciona a função colors. Clique em run. Aqui estão para você as cores disponíveis com a linguagem R. Isso mesmo. Todas essas cores aqui, você pode utilizar. Fique à vontade. Vem aqui, seleciona o nome da cor. Ctrl C. Vem para cá. Ctrl V. Automaticamente, o RStudio vai colorir para você. Então ele mostra aqui em background a cor que representa aquele nome. E aí você pode usar a cor que você quiser. Tem aqui a lista para você. Ok? Vou manter a cor que eu estava originalmente. Vou dar um Ctrl V. E pronto. Já temos, então, exatamente aquilo que nós classificamos como anomalias. Eu usei dados históricos. Certo? Pois bem. Agora eu vou usar novos dados. Então imagine que a empresa coletou novos dados de ontem. Eu usei dados do mês passado para treinar o modelo. A empresa recebeu dados novos de ontem. Está ansiosa para saber quais são as anomalias. Eu vou entregar agora no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá. Tchau.